Torcedor do Botafogo e seu alarmismo Surgiu aí um ofício de que uma pessoa estaria impugnando que o Botafogo usasse No caso a SA, o estádio Newton Santos E que isso iria acabar, colocaram problemas na Botafogo SA Não galera, não tem problemas em relação a Botafogo SA Não tem problemas em relação a nada É um alarmismo que eu entendo que o torcedor fica desesperado Com esse afinco, no caso, de virar empresa E qualquer coisa que aparece que você sinta que isso pode prejudicar Você vai e caraca, deu M, complicou Mas não tem nada de errado com aquele ou aquela entrada na justiça De um cidadão querendo aparecer Que colocou como terceiro interessado o Fluminense Vou explicar só por um ofício Que eu vou colocar aqui agora pra vocês Aqui, ó Estão vendo isso aqui? É a convocação do Botafogo para as reuniões em relação a SA O que mostra essa convocação? Tem um pequeno ponto aqui que eu vou colocar em destaque Que mostra Uso do estádio Milton Santos No português, claro, existe uma diferença muito grande Entre uso e sessão Uso é você usar Sessão é você ceder Se na própria convocação Está falando apenas o uso A utilização Como que você vai entrar com o processo Impedindo algo que não está sendo colocado em votação Outro ponto Que é talvez aquele que seja o mais claro A Companhia Botafogo Ela aluga O estádio Newton Santos Para o Botafogo de futebol e regatas Mas ao mesmo tempo A Companhia Botafogo Não aluga o estádio Newton Santos Para Vasco Flamengo Fluminense Seleção Brasileira Quem for que seja Ela pode alugar para quem ela quiser E cobrar quanto ela quiser Simples Simples Isso criou Criou, perdão Uma Uma situação de medo Do torcedor botafoguense Em relação ao estádio Newton Santos E digamos que ele É importante nessa busca É importante Mas não é o fundamental Meus amigos E essa pequena palavrinha Que eu coloquei lá no começo Entre sessão E uso É simples Nada vai ser cedido Tudo vai ser Passado Emprestado Tudo que é do Botafogo De futebol e regatas Será cedido por um prazo determinado A nota, o ofício lá Mostra que A companhia Botafogo Tem a sessão Lá do estádio Newton Santos Não pode passar por ser Algo Não tem nada a ver Eu nunca li tanta besteira Na minha vida Como naquele ofício É muita gente Igual eu falei Já falei isso com vocês Algumas vezes Serão muitas pessoas Querendo aparecer Em relação ao caso Botafogo S.A. Muita gente Muita gente Falando na nada Tem muita gente Falando besteira E E eu não iria nem gravar Eu acho que seria um tipo de assunto Que não Poderíamos nem dar muita visibilidade Mas como várias páginas Estão colocando isso em foco Muita gente comentando Nos grupos do WhatsApp Títulos forçando Uma situação De que antes de ver As coisas pra postar Procure saber É igual eu falo Jornalismo tem que ser bem feito Eu poderia vir aqui Criar um alarmismo Pra vocês E uma coisa que não tem alarmismo É só Ter um pouquinho De boa vontade Já que todo mundo Quer fazer o papel de jornalista Então tenha uma boa vontade De buscar o que está acontecendo De tentar ler O que está acontecendo E interpretar o português A simples interpretação Do português Já seria A resolução De todos os pontos Procure Lá o documento De sessão Quando o Botafogo Virou concessionária A companhia Botafogo Virou concessionária Que quem é o responsável Pelo estádio Newton Santos Não é o Botafogo De futebol e regatas É a companhia Botafogo É uma empresa Ela Que manda E cede Isso para o Botafogo E essa sessão Pode ser feita Para qualquer outro clube Está no documento De concessão Se for querer fazer isso Entendeu? Se for querer fazer Um documento De aluguel Do Botafogo De futebol e regatas Para Botafogo S.A. Vai poder ser feito Um aluguel Como é feito hoje Com qualquer clube Ou outros clubes Não jogam No estádio Newton Santos São pequenas São coisas tão Banais Tão simples Tão simplórias Que era só utilizar A massa craniana Não precisava De criar nenhum tipo De alvoroço Como a gente está vendo É tanto alvoroço Para nada Aí você deixa O torcedor A minha preocupação Sempre quando eu faço Um tipo de vídeo desse É para aquele torcedor Que não está muito por dentro É aquele Que fica Digamos Que nervoso Quando lê alguma coisa Que é o torcedor comum Eu criei o canal do TF Muito por causa Desse torcedor Que é aquele Que fica sem as informações E que depende Às vezes De que lê no grupo No grupinho do WhatsApp Numa página Recebe um print Ele fica nervoso Com uma certa informação Então peço para você Que estiver vendo esse vídeo Que passe esse vídeo Para esse seu amigo Que está nervoso E que isso não vai atrapalhar O Botafogo virar empresa Não vai atrapalhar Em nada Em nada Em nada Eu vejo tanta preocupação Eu vejo tanto nervosismo Eu vi tanta besteira Sendo escrita Em relação a nada Então fiquem calmos Botafogo Para fazer esse vídeo Eu conversei com pessoas Que estão no Projeto SA Está todo mundo relaxado Em relação a isso Ninguém está preocupado Com isso Ninguém levantou Nenhum tipo De estresse O estresse Está vindo do torcedor Comum Do torcedor Que digamos Que não está por dentro Daquilo ali Isso que eu estou falando Com vocês É uma coisa bem superficial Não estou entrando Nem em detalhes técnicos Porque se eu quisesse Entrar em detalhes técnicos Eu traria para vocês aqui Pontos Parágrafos Etc Não quero nem entrar nisso Para não te deixar Mais nervoso Eu quis apenas Usar o básico Só o Digamos que As pequenas aspas Para te trazer Essa tranquilidade E te dar Essa tranquilidade Porque é o que eu posso fazer Aqui Para os amigos Do canal do TF Se eu quisesse Dar os detalhes técnicos Eu pegaria lá Eu tenho aqui O documento Da concessão Do estágio Newton Santos Eu tenho esse documento Foi passado para mim Então tem todos os detalhes Tudo que pode ser feito Tudo que não pode ser feito Eu tenho que Não tem nada E não tem nada De ilegal Nessa virada Para SA Em relação ao estágio Newton Santos Então é muita gente Falando muita coisa Pouca gente Entendendo o que está acontecendo Você sócio do Botafogo Você que tem algum contato Com a diretoria Procure teu amigo diretor Lá Fala assim Pô não tem como Passar um contato De alguém que está lá dentro De SA Para eu conversar Para ter uma tranquilidade Sócio do Botafogo Não propague Essas coisas também Torcedor do Botafogo Não propague Essas coisas também Porque Basta Os outros Os rivais Imprensa Torcerem contra Vocês fazendo isso O trabalho que está sendo feito Também será de propagação De coisas ruins E a gente não quer mais isso Menos Vamos parar Vamos parar Porque acho que é o melhor Que a gente pode fazer Em relação a esse ponto Eu estou até trocando As ordens dos meus vídeos Aqui de hoje Esse é o terceiro vídeo do dia Que não seria esse vídeo Seria de outro tema Mas está aqui para vocês Para acalmá-los Para deixá-los Com uma paz Nesse sábado Quente Solão Aqui em Barra do Tirei Mas daqui a pouco Está vindo chuva Que está tudo já preto Para o lado de lá Havia um pé d'água Um cartaclisma Um tsunami Vai chover para caramba Mas é isso Espero que vocês tenham Entendido Se vocês entenderam Mande esse vídeo No seu grupo do WhatsApp Deixe o like Inscreva-se no canal E compartilhe Porque É melhor coisa que tem É informá-los Não desinformá-los É esse que eu trabalho Do canal do TF Esse é meu trabalho Aqui para vocês Como botafoguense Eu quero que você Meu amigo botafoguense Minha amiga botafoguense Sempre tenha As melhores informações As informações mais Corretas Porque já basta A mídia tradicional Te passando informações Equivocadas Só isso Eu acho que é A melhor saída Para a gente aqui É informá-los De maneira certa Correta E sem nenhum tipo De Nervosismo Um abraço Tamo junto Bom resto de sábado Fiquem com Deus E de repente eu posso voltar aqui hoje ainda Fui Abraço Tchau Tchau Tchau